O ministro Fernando Haddad de Fazenda afirmou nesta quinta-feira 13 ter pedido o ritmo mais intenso de trabalhos na discussão sobre a agenda de corte de gastos. Segundo ele, será construído um extenso cardápio de alternativas para acomodar os números na proposta de orçamento de 2025. A declaração foi dada ao lado da ministra Simone Tebet planejamento após reunião da equipe econômica na sede da Fazenda, enquanto o governo vive um cenário de esgotamento do apoio político a medidas de arrecadação. As incertezas do mercado sobre a agenda de equilíbrio das contas públicas vinham deteriorando o ambiente financeiro nos últimos dias, inclusive com desvalorização do real frente ao dólar. Começamos aqui a discutir 2025, a agenda de gastos. O que a gente pediu foi uma intensificação dos trabalhos, para que até o final de junho nós possamos ter clareza do orçamento de 2025. Estruturalmente bem montado para passar tranquilidade sobre o endereçamento das questões fiscais do país, afirmou o ministro. Começamos aqui a discutir 2025, a agenda de gastos. O que a gente pediu foi uma intensificação dos trabalhos. Ministro da Fazenda, nós estamos botando bastante força nisso, fazendo uma revisão ampla, geral e irrestrita do que pode ser feito para acomodar as várias pretensões legítimas do Congresso, do Executivo, mas sobretudo para garantir que nós tenhamos tranquilidade o ano que vem, acrescentou. Conforme mostrou a Folha, a equipe econômica trabalha com a revisão de gastos com determinados benefícios previdenciários. Além disso, discute a flexibilização das despesas mínimas com saúde e educação que hoje crescem de forma mais acelerada que os demais dispêndios. Tebet defendeu em audiência nesta quarta-doze que sejam revistos os gastos com seguro-desemprego abono salarial e BPC benefício de prestação continuada, pago a idosos carentes e pessoas com defiência. Ela também pregou análise sobre benefícios previdenciários de militares. Nós temos um dever de casa agora sobre o lado das despesas. Se os planos A, B, C e D já estão se exaurindo para não aumentar a carga tributária pela receita, sobre a ótica das despesas nós temos plano A, B, C, D e E, que está sendo formulado pela equipe do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Orçamento, afirmou Tebet nesta quinta. Nós temos um dever de casa agora sobre o lado das despesas. Se os planos A, B, C e D já estão se exaurindo para não aumentar a carga tributária pela receita, sobre a ótica das despesas nós temos plano A, B, C, D e E, ministra do Planejamento. Haddad chegou a acrescentar que o trabalho ofereceria o alfabeto todo. Tebet respondeu, não sei se é o alfabeto todo. Tebet ainda destacou que a agenda de revisão de gastos da equipe econômica coincide com a avaliação do TCU Tribunal de Cortinas da União acerca das contas de 2023, o desequilíbrio na Previdência e os benefícios tributários. O grande problema em relação às despesas no Brasil são dois, um, crescimento de forma muito acentuada dos gastos previdenciários, e o segundo em relação aos gastos tributários. Ou seja, as desonerações e interessante porque vai à conclusão do TCU, ao encontro do nosso trabalho, disse a ministra.